Salve rapaziada, mais um videozão aí Motorzinho aí da 150 Sport O Nego Bala já desmontou e tá aqui pra abrir carcaça Então já tá aqui a carcaça pronta, já noturna Vamos fazer a abertura da carcaça aqui noturna Vamos preparar todas as peças E levar lá pra fazer a montagem do motor Aí rapaziada, ó Pegacinha aberta, abriu pra quanto? 86 86 milímetros aberto ali Olha o que ela vai fazer a produção do kit, fazer o encamizamento Fazer aquele cilindrão estilo Big Block E vamos aí, 77 milímetros com pino de 2 na 150 Sport É um motor parecido com o seu, hein O seu é um 77 com 3 Não, o seu é 76 com 3 Aqui, na verdade, acho que vai ser 76 com 2 Não é 77 não, é 76 Então é isso aí, rapaziada Aqui também vai usar uma pistãozinha aí de CBR 250, beleza? Vamos voltar lá pra loja e começar as montagens do motor Rapaziada, já chegamos aqui na outra loja com a carcaça E o Nego Bala já tá ali já A motoca tá aqui, ó Olha aí Demorou, mas tá chegando o dia dela E aí, Nego Bala? Nego Bala, mas tá saindo o trem Aí, ó O Nego já fez as pré-montagens Fez a carcaça Abriu aqui o trampo, fez o soldo, o correzão, ó Soldou tudo bonitinho Soldou tudo aqui, fez a base Prainou Já deixei, essa carcaça tá pronta pra receber Eu vou falar pra você um 82 milímetros ali, mais ou menos Se um dia quiser montar Tá abertona, hein Só chega e montar Mostra pra galera a pré-montagem, a altura aí, sobre taxa, que combustível que vai andar essa moto Comando Cabeçote Mas já mostrou algumas coisas prontas já em um vídeo, né? Hoje é a montagem do motor, rapaziada É isso mesmo Aqui já tá a pré-montagem Lembrando que é um virabrequim com pino de 2 milímetros Uma biela original, tamanho pino 17 Certo Pino de 2, bielinha tamanho original 17 Aqui não tem pra que tirar, não pega, ó No balanceiro Olha aí, rapaziada Não pegou no balangueiro E no câmbio Aqui pegou no câmbio, só que eu já tirei um pouquinho na biela Só um cantinho lá na biela Ah, entendi Deixa eu mostrar aqui, pessoal Eu já tinha tirado ali, já Uhum Deixa eu tirar o pino aqui É, pra quem, às vezes o cara tá, às vezes em casa ali Ou a oficina, o cara não tem muita ferramenta Às vezes é mais fácil tirar da biela no esmeril, né? Ó, só um cantinho só Do que tirar aqui na, no câmbio, né? É mais fácil Mas qual a preparação é? Cada um faz a sua, né? Cada um faz o jeito que quer E lembrando que falar em preparação A gente tá pra lançar um curso de preparação Então já fica ligado Já fica de olho no nosso Instagram Que vai tá passando aqui o Instagram da Autogira aí E vai tá todo lá as informações aí Do nosso curso, rapaziada Então você vai tá aprendendo a fazer Todos esses trâmbitos aqui, ó Passo a passo Aí, ó Pistãozinho de CBR standard Aqui eu fiz as cavinhas Padrão, tirei um pouco e deixei ele reto Porque ele vem com uns negócios aqui assim E lembrando que esse pistão também não aguenta muita cava Ele vara pra baixo Aí tem que fazer uma sorda, né? Não vou usar junta, nada Vai ser montar direto na cola Direto na cola Não vou usar junta embaixo, nada Aqui é o pistãozinho Ó Não, já tá feita pra montagem aqui da porta de baixo, ó Passando tudo bonitinho, olha Não pega nada E agora aqui Certo Tá achadinho na gasolina, Henrique, vai ser Tá achadinho na gasolina Ó Gasolina Sem junta, sem junta Aqui é só no friso Já tem o friso já, rapaziada Tem um friso aqui, ó Pra não dar vazamento E o cabeçotezão Trinta e três Vinte e nove Vinte e nove Trinta e três, vinte e nove Top, hein, rapaziada Olha aí o cabeçotão Ó, fez os dutos Bonitão Lembrando que eu tô usando o jogo de válvula de S1000 Uma linha de S1000 RR Aqui eu fiz o pratinho de baixo da S1000 E de cima da S1000 De cima da S1000 mesmo Tô usando o original Que é o pratinho de titânio Isso, o pratinho de titânio Aqui o pratinho de titânio Ele tem como se fosse uma continuação dele aqui, sabe Como se fosse um bico aqui, ó Então eu tornei o bico pra não pegar em cima do retentor de válvula, né Aí ficou filézão, mano Pressão Top Filé A pressão é o famoso do jeito do negócio É, no limite Pô, mas Tira aquela frondeira da pista ali Você vai vir um carro e vai atropelar ela, mano Não dá nada, não Olha lá, frondeira no meio da pista Olha lá Ela no meio da pista, mano Olha lá, passou um carro lá no fundo, você viu Viu Passou lá, deu um tchauzinho, acho que foi nesse online, mano Esse cara tá jogando Pode ser pizza de jogo Então é isso aí E comando, Nego Bala? O que vai usar de comando? Vai fazer um comando ainda Como é um pinto de dois Não tem muito curso É... Pistão, beleza Um pistão grande e tal Mas já tá compensando na válvula Vou usar um comando aí Um sete e meio Sete e meio É um comandinho razoável Lembrando que isso aqui não é uma moto de corrida, tá É uma moto pro cara andar dia a dia Lembrando que essa moto também tá rolando uma rifa dela Tá Né? A famosa ação aí E pra quem quer adquirir o seu número E fazer a sua fé Sua fé, famosa fézinha aí É só entrar no Instagram Dos meninos aí Motorzão Paraná E lá vocês vão ter acesso A rifa dessa moto aqui Que está, eu acho que 99 centavos Dinheirinho de pinga Não, pinga é mais caro, né, mano? Pinga é mais caro É dinheiro de caixa de fósforo Pô, e quem não quiser motoca Tem um piquezão monstro aí também, viu? Pô, piquezão parece que de 12 pau 12 pau, mano Não sei Não, isso é verdade E aí eu vou comprar Esse cabrador que é a moto 110 lá, Rick Esse meu cabrador já tá zero, hein? Então vai ser o cabrador já um monstro O cabeçalho já tá pronto O coletor já tá aqui também Já tá feitinho Porque ele vai estar usando de CB Ele casa aqui, ó CB400 no XR400 Já fez os bilongo Ele casa certinho no duto lá Tops E só montar, Rick, agora Então isso aí, monta Esse motorzão Vou mostrar pra galera Como que vai ficar esse motorzão Aí já vamos, já voltar Na primeira partida, né? É montagem, primeira partida já Vamos montar no quadro E meter marcha Top, top less O segredo aqui O mais trabalhoso aqui Foi, no caso, fazer o cilindro, né? Que o carro aí desenrolou pra nós Ele soldou aqui Fez o copo de alumínio Ah, lembrando, né? O cilindro foi feito tudo Na oficina atrás Que não é um big block É um cilindro Em camisado de alumínio Soldou aqui dentro Fez um camisamento de alumínio Fez a flange soldada aqui também As carcaças teve que soldar também Pra fazer a base aqui Então esse daí foi o processo mais demorado Agora é só Só montar e fazer correr Que é o mais difícil Cilindrada A galera já vai perguntar Cilindrada 280 cilindradas, rapaziada 280 aí 280 Pra andar Só pra buscar pão ali na esquina Nossa, o cara que é essa moto aqui Que escolher a moto Ah, Rick Também tem uma novidade Pra essa moto aqui Porque ela não vai rodar Ah, não vai rodar Esse motorzinho Vai até doar Meu mundo, né, mano? Nossa, vou ver se ele não faz Uma doação desse motor Pra ele colocar na minha moto Vem que motorzinho bonito Sabe o que ele faz Uma doação pra pôr na minha moto? Ah, é só pra ficar Uma moto original Uma moto original Eu sei o que vai usar aqui Vou pegar ali Peraí que eu vou pegar aqui Sabe o que a gente vai usar Pra dar partida Nesse motor aqui Meu Deus do livro Mane Conhece o Mane? Aqui, rapaziada Mane, preparação Vamos ver o que tem escrito aqui Nossa, eu tô cego Mostra aqui na câmera Eu tô cego, mano Aqui, ó Preparação em... Que tem escrito aqui, hein? Preparação em comandos Preparações em comandos? Deixa eu ver Tô cego, tô cego, mano Muita solda Muito... É comando, mano Muita cor do sol Na zoira que acorda É maniose Preparação de comando Em comando, ó Preparação em comando É isso mesmo Ó, deixa eu falar um negócio aqui Minha vontade é não lubrificar Esse negócio aqui, ó Pro que? Esse negócio aqui Lá por dentro? Só que eu não consigo chegar lá Aí como que eu faço? Venho por aqui, ó Passo por aqui Entendeu? E lubrifico lá, ó Aí eu volto e venho por aqui E prende no vidro Graças ao nosso famoso WD-40 Rapaziada, agradecer aí Os meninos aí da Manny 11 Aí, ó Que mandou esse motorzão Pra nós aqui de partida Sabe o que é que tem que falar? Sei Sabe? Uhum Motor de partida Não parece? De CB300 Adaptado pra 150 Então eles tem pronto Entrega esse motor aqui E você quer adquirir Um produto desse Pro seu motorzão, né? Motorzão aí de acima De 240 De 40 cilindrada Ele já vai necessitar Você já Pode estar adquirindo Um motorzão desse Chique, bacana E se eu tiver uma CB300 E eu quiser adaptar? Vou adaptar uma vez aqui? É Não, mas não precisa adaptar Não, eu quero adaptar Um 250 na CB300 Ele faz também? Faz, é O de XT660 Na CB300 E olha aqui, rapaziada Pra vocês verem, ó Já adaptar tudo prontinho, ó Olha aqui, ó Pera aí, mas tem que ver o lado Que vai ser certinho Vai ser esse lado aqui, ó Olha aqui, ó Ó Entrou, filho Olha isso Doce, igual um merda Vai encaixar lá bonitinho Então tá aqui Nosso motorzão de partida DCB300 Vazamento não vai ter, não Tá zera Deixa aí Então vamos montar o motorzinho Já volta na primeira partida Rapaziada Estamos aqui na loja de baixo Que o nosso elevador Tá em mantenciamento Deixar nós de a pé Ainda bem que a moto Tá aqui embaixo, né Graças a Deus E aí, Nego Dá pra dar aqui na primeira partida Como que tá? Vamos tentar Não sei ainda como que tá, não Ó, lembrando Que a gente colocou um escape Nossa aqui, rapaziada Porque tem a sonda Pra gente fazer a regulagem O acerto, né Isso mesmo E vai sobrar a regulagem Pra quem? Pro Kleber E aí, Kleber Vai encarar esse sete É sete seis ou sete sete Eu esqueci Sete seis Sete e seis milímetros Tá ligado que nós não fogem da luta, né, mano E ó o cobradorzão, ó O bagulho tá meio temer Zero, hein O cara mandou um cobrador zero Pra nós aí Bom que é o original novo, né É, o original novo Diz que nunca nem usou É É uma relíquia, na verdade Tiramos o cabaço dele, então E aí, mete bala aí, então Nesse trem aí, vai Vamos lá Primeira partida Não sei nem como que tá Opa Então você tem aquele CDzinho também Testando aqui, ó CDzinho De competição, rapaziada Olha aqui, ó A gente colocou ele pra testar E esse CDzinho vai dar bom, hein Ó Toca, rapaziada Ali, ó É uma motorzinha, né Parece que é o original Parece, só aparece Só aparece Olha aí, rapaziada, ó Vê Aí, ó Ó, silenciozinho, mano Tá usando um comando grande, né, mano Tá aqui Suado, rapaziada Agora só ir pros acertos Rapaz, parece que tem, parece que tem uma central ato, não é? Parece Aí, rapaziada, ó Então, a motorzinha concluída Agora o carabão vai acertar E o próximo vídeo vai dar um rolê na rua com ela Vamos mostrar pra galera aí Vamos deixar ela bem redondinha aí É isso aí, ó Apenas um pouquinho de falta, aparentemente É isso aí, então, rapaziada Então, projeto concluído Próximo vídeo Rolêzão na rua e... Vamos ver o que bicho vai dar Se ela vai trepar no cabo, se não vai É Lembra que eu coloquei mais ou menos uma relação aqui Meio longinha, viu? Deixa eu ver Foi 30 30, vamos ver Fazer a galera ficar de ponta-cabeça 32 Vira aí, vira aí 32, 18 só 32, 72 Então, isso aí, agora essa pica é sua, carabão É, mano, vai ser logo aqui Aí é só fazer o acerto aí E tchau, obrigado Obrigado